Olá, tudo bem? A Construtora União é um exemplo de obras e construções com qualidade. Hoje a gente está em Badibacite, com uma obra que tem apenas 90 dias. Já estamos aí numa fase bem próxima do acabamento. E a Construtora União convida você que sonha em ter sua casa própria, a entrar em contato com esses números abaixo. E seu próximo cliente feliz aqui de Badibacite ou da região. Estamos em mais de 102 municípios e construímos com um time de hidráulica, de elétrica, de pintura, de alvenaria, te dando total qualidade na hora de adquirir o seu imóvel. Se você quer uma empresa que entrega sem dor de cabeça, que tem vídeos de entregas de chave, assinatura de contrato, onde você pode visitar mais de 50 obras, conhecer tudo sobre o produto, a Construtora União tem tudo isso e a referência do cliente para você poder ligar e tirar todas as suas dúvidas. Está esperando o que para ter sua casa própria? Construtora União, você sonha, nós realizamos.